Música Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Genta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais um segmento de Genta Memória. Temos música da época de Natal, vamos apresentar os mercados de Natal do Clube Português de Kitchener e conversar sobre o mercado de Natal no First Português. Temos bons conselhos dos nossos patrocinadores e ainda fados na Casa dos Açores. Vamos apresentar a seguir Genta Nossa o programa Bom Dia. Só fique comigo aqui na Série TV até às nove e meia da manhã. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá, nas Bermudas, em todo o mundo, através da GentaTV.com, do nosso canal do YouTube e nas redes sociais. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Genta Nossa de sábado, dia 11 de dezembro. Espero que tiveram uma boa semana e obrigada pela sua companhia. O programa onde vamos apresentar música da época de Natal de diferentes artistas. O Mátio Correia também vai estar connosco para apresentar alguns dos segmentos deste programa de hoje. E também temos os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando mais um segmento da Genta Memória. Genta Memória onde olhamos para trás as diferentes conversas que ele tem tido já há 34 anos de televisão. Este próximo segmento de Genta Memória tem a ver com uma amiga que ainda hoje mantemos contato e é cabeleireira, a Ana Martins. Uma conversa em 1992. Genta Memória O que é que me vais fazer? Agora o que nós vamos fazer é pensar pelo processo que vai demorar um pouquinho. Tens muito tempo. Eu tenho muito tempo. E o que eu vou fazer é misturar diferentes tons para que fique uma cor bem mais natural. E depois é que cortas? Depois é que eu corto. Primeiro nós vamos fazer o processo, vamos fazer um reflete com o papel e depois é que a gente corta. Ok. E porquê é que é sempre feito a tinta antes de cortar o cabelo? Faz-se sempre assim ou é? É mais fácil que a nós, porque claro, com o suco dele é maior e dá-nos mais flexibilidade. Para melhorar. Aí o meu está muito grande. Grande diferença nas cores da ponta. Fazes muito este processo com a prata? Bem, para mim é um processo muito melhor, porque é bem melhor para o cabelo, não arrebenta com o cabelo e os resultados também são muito mais naturais, porque não estás a trabalhar só com uma cor, estás trabalhando com várias cores, mas o que acontece também é que é um processo que é um bocadinho mais dependioso do que se for feito simplesmente com a touca, porque leva mais, tens que despender mais tempo, é um processo totalmente diferente. E vais-me então pôr a prata no cabelo todo, só naqueles sítios onde vai levar as madeixas? Exatamente. Bem, agora o que acontece, nós tiramos fiozinhos pequeninos e não pequenos de cabelo e aplicamos a cor que nós queremos e excessivamente é o sistema que é feito pelo cabelo todo. Desta forma tu podes aplicar mais do que uma cor, porque o cabelo quando é um louro natural, e o meu teve quais a ser, mas houve um engano qualquer, precisa-se, faz-se sempre duas ou três cores. Duas ou três cores, exato. E é isso que eu estou fazendo para dar aquele tom mais natural. E é uma das coisas que não se pode fazer se põe-se aquele chapéu? Se for com a touca, não. Não consegue-se fazer isso, não. Por exemplo, este processo, Nelly, é ótimo para quem tem cabelo extremamente comprido, mesmo que queira fazer reflexo, com touca é impossível, porque quando nós puxamos na touca, o cabelo como é tão grande, ele ou rebenta, ou então fica tudo enriçado dentro da touca, ou é extremamente doloroso, ou cor cabeluda, isso é mesmo impossível. Quanto tempo em total é que vai levar a fazer isto ao meu cabelo? Estás cumprindo aqui, Nelly, com o corte, com o penteado... Sim, com tudo. Umas três horas e meia. Três horas e meia. À vontade. Então eu posso dormir um sono. Depois de estirares, o que é que fazes ao cabelo? Depois de tirar, quando nós tiramos as prácticas, é porque já atingimos a cor que cremos do cabelo. Fechamos os olhos. Então depois disto é só lavar, dá-lhe... E depois fazemos o corte, o penteado, vamos num banhozinho de creme, de facto, se for necessário. E assim, se for necessariamente. O que é um banho de creme? Um banho de creme é tipo um tratamento. Desde que estou aqui já há três horas, no programa vai ser pouco tempo, mas já estou aqui há um grande tempo e tenho estado sempre muito ocupada. Há quanto tempo é que já trabalhas nesta profissão? Vai fazer 15 anos. Ah, então é da experiência que as pessoas vêm aqui, por isso é que eu vim aqui. Vamos acabar o cabelo. Eu gosto. O que é que tu achas? Eu acho que está muito, muito bonito. Gostas da cor? Está muito de cor. Está um... A cor está a suar. Eu nasci com esta cor. Não fiz nada aqui. Não fizeste nada ao meu cabelo. Eu nasci com esta cor. Então nós vamos ter que manter agora. Está tão natural, é mesmo. Está uma cor que eu gosto imenso. Não é um amarelo que vê-se muitas pessoas que ao fim de terem feito fica um amarelo, assim. Cor de férgeno. Mais para o amarejo do que... Não, mas este... Por isso é que os resultados estão totalmente diferentes quando são feitos com um papel e não com a touca. Eu gosto também do corte. Lindo, lindo. Parece que estás me sendo uma atriz. Quase. Quase. Ótimo. Obrigada, Ana. Gosto muito e a gente conversa mais um pouco. Está bem. Bem-vindo ao programa de Gente da Nossa, Ana. Obrigada. É a primeira vez e é um prazer ter-te aqui no programa. Pode-nos dar um pouco de informação sobre o trabalho que acabaste de fazer, o meu cabelo, em primeiro lugar. E também se me podes dizer mais ou menos o que é o estilo que as pessoas mais gostam ou se há um estilo, uma moda neste momento para cabelos. Bem, eu acho que a moda... Não há uma moda concreta, porque a moda é individual. Há a pessoa que gosta de cabelo curto, há a pessoa que gosta dele comprido. Eu penso que a moda é assim. Somos nós que a criamos perante nós com aquilo que sentimos mais confortáveis. Porque há o corte de cabelo curto que muitas pessoas podem não ficar bem, como há o estilo de cabelo comprido que em muitas pessoas não combina com o rosto delas. Portanto, eu penso que a moda, de facto, ela é... depende, é individual. Mas tanto se usa curto como se usa comprido. Depende. Então, é o que a pessoa quiser. É como o seu rosto. O que é a tua opinião? Achas que as pessoas devem ir a uma cabeleireira e pedir a opinião delas? Ou que a pessoa deve entrar dentro e dizer, eu quero isto? Eu acho que isso é uma coisa que deve ser discutida entre o cliente e o cabeleireiro. Em princípio, ele como profissional deve ter a ideia, ou deve saber, não só ter a ideia, deve saber de facto que tipo de corte é que fica bem no rosto do cliente que ele vai trabalhar. Por exemplo, na minha opinião, eu gosto de ver, vamos usar-te como um modelo. Como exemplo. Um exemplo. O cabelo curto, eu penso que não é o estilo ideal para ti, bem que também ficaria bem porque tens um rosto pequenininho, também deveria ficar bem. Mas o teu rosto como é tipo meio redondo, tens o cabelo um pouco sobre comprido, dá a aparência ou o rosto ficar mais sobre comprido, não ficas com ele tão redondo. E assim sucessivamente, portanto, a pessoa tem que trabalhar com o cabelo consoante ao estilo do rosto que a pessoa tem. E a cor, por exemplo, muitas pessoas agora não têm a sua cor natural. É um engano, muitas pessoas nasceram com a cor enganada, era para o vizinho ao lado e aconteceu a eles, como ele. O meu foi assim, eu acho que o meu vizinho era loiro e eu apanhei o cabelo escuro, mas eu queria o meu loiro e eu acho que fica melhor o meu mais claro do que o escuro. Há muitas pessoas que são brancas, brancas, brancas de pele e têm cabelo tão, tão escuro que não sei porquê. Não sobressai. Não sei, já, exatamente. Essas pessoas, na tua opinião, deviam fazer alguma mudança? Bem, por exemplo, vamos lá, quando uma senhora entra numa certa idade de cabelo muito escuro, ela aparenta mais pesada, noutras palavras, mais velha. Então, para que ela realce mais, pondo uns reflexos no cabelo dela, isso é, dando uns tons mais claros, ela não fica tão pesada, ela não aparenta com uma idade tão avançada. E sucessivamente, por exemplo, como uma pessoa que seja de pele muito clara, que tem um cabelo muito escuro, é um contraste completamente diferente. Então, tem que fazer qualquer coisa para que ela possa combinar a cor com o rosto dela. Pois. Para que não fique esse contraste tão intenso. Gente, memória. Que bom poder olhar para trás para quando a gente éramos muito mais novas, Ana. Este corte de cabelo, por acaso, foi a Ana que eu fiz. Eu tenho várias cabeleireiras. Tenho uma que eu gosto muito, que faz a minha cor. Tenho uma que me corta o cabelo. E tenho outra que me arranja o cabelo praticamente todas as semanas. Então, eu não estou a depender só de uma pessoa, mas sim de três, para ter... Eu também tenho muito cabelo, não é? Foi um prazer, e é um prazer conhecer a Ana e continuar esta amizade já há mais de 30 anos. Agora temos os primeiros bons conselhos e depois continuar com o programa de hoje. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Renocorp torna o seu sonho numa realidade. Renocorp, profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. Este Natal oferece vinhos e produtos de Macedo Wines aos seus familiares, amigos e clientes. Macedo Winery tem uma vasta variedade à sua escolha. Da família Macedo, queremos desejar aos nossos clientes e familiares um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Merry Christmas! Visite Macedo Winery no 1381 da Dufferin Street e Downtown Winery no 30 da Ossington Avenue em Toronto. Participe no Festival de Inverno na Jamaica no Resort Real. De Janeiro 20, por duas semanas, venha fazer férias com gente da nossa. Por uma ou duas semanas. Inclui programa exclusivo VIP com Dússão Luso e o animador Bruno Costa com Gertrudes. Reserve já o seu lugar na Praia da Jamaica com o Festival de Inverno. Lugares Limitados. Contacte Nelly Pedro no Peerless Travel.